Ana Débora, diretamente de New York, hoje o Simbora Empreender vai receber as principais tendências do varejo. Tamo chique, não tamo não? Chique, irmãs. E é de hoje nossos convidados vão falar sobre as tendências de consumo do maior evento de varejo do mundo. Se você quer começar, fevereiro, né? Tamo aí já no carnaval, se começar o pós-carnaval, já entendendo o que é que você precisa fazer no seu negócio pra tá de acordo com a tendência do comportamento do cliente, experiência do cliente, tendência de mercado, você tá no canto certo, viu? Fica até o final, que a gente vai trazer dicas importantíssimas da maior feira do mundo que discute isso. E pra isso a gente convidou reforços, como sempre, né? Estamos aqui hoje com o nosso querido Leonel Pontes. Bem-vindo, Léo. Que bom ter você conosco, querido. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Simbora Empreender, pra bater esse papo junto com Jéssica, falando da experiência que nós tivemos agora, né? Na centésima, décima, quarta NRF. De 13 a 16 de janeiro, não é isso, Léo? Isso, exatamente. O mês mais longo do ano. Estamos no centésimo dia, né, de janeiro. Hoje gravando o nosso podcast centésimo dia de janeiro, mas com novidades quentes. E isso, uma baita experiência e uma oportunidade muito rica, né? Tanto pra quem foi, mas também com quem tá aqui e tem acesso a essas informações, já que vem do centro, né? Das principais tendências do varejo do mundo, nós estamos trazendo aqui pra conversar hoje. Não é isso, Jéssica? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Jéssica. Nós estamos em casa hoje, né, de... Tudo Sebrae. Tudo Sebrae, episódio especial, né, com dois grandes analistas nossos. Sejam bem-vindos. Jéssica, que é jornalista, que é especialista em marketing digital. Bem-vinda. Obrigada, Debs. Como a gente é de casa, nem é mais Ana Débora, é Debs. Isso. Fofinha, então, relevem quando a gente falar, porque a gente é de casa realmente. Vai ser bem descontraído, eu acho. Vai. E a felicidade que a gente tem também, Leonel tá virando, digamos assim, de maioridade no Sebrae, 18 anos de Sebrae, e eu, Ana Débora e Ednet, entramos juntas no Sebrae. Exatamente. E olha que bacana. Temos 10 aninhos de casa, passa rápido, né, Fofinha? Passa, passa. Nossa, é Maria. Demais. Daqui a pouco... E é uma satisfação imensa estar aqui batendo esse papo. Ó, daqui a pouco nós estamos na velha guarda, mas tá bom. Daqui a pouco a gente tá fazendo 18 anos, igual a Leonel, né, Edi? Exatamente. Mas, meninos, a gente sempre começa com um quadro, né, Miglis, que é o CPF antes do CNPJ. E a gente queria entender quem é Leonel e Jéssica, né, pessoa física, e Leonel e Jéssica, pessoas jurídicas vinculadas ao Sebrae. Leonel tem negócio, né, Jéssica também tem negócio, então vocês já podem também bater um papo nessa questão do CPF, mas quem é o CPF por trás do CNPJ? Começa aí, Leonel. Já começamos? Imprensado já, né? Imprensado, imprensado, aguenta aí, cara. Não imureça não, como diz um colega da Jéssica, não diz isso não. Deixa de pontinho. Bom, eu sou um paulistano de nascimento, paraibano por adoção, e potiguar por opção. Eu nasci em São Paulo, fui criado na Paraíba, e há 18 anos eu fiz uma opção de Cepotiguar, né, então há quase 18 anos, 17 anos e meio, ainda sou um D menor, né? E estou aqui no Sebrae do Rio Grande do Norte, nesse período, tendo a oportunidade também de conhecer boa parte do estado, tendo feito parte de quatro times, né? Eu já estive no Ceridó Oriental. Estive lá em Currais, o campo maravilhoso. Já estive no Vale do Açú em Açú, no Traíli em Santa Cruz, e há 10 anos no Agreste, em Litoral Sul, com a agência do Agreste. Então, é muito prazer de fazer parte desse time. Eu sou formado em Direito, na UEPB, em Guarabira, e durante a minha trajetória profissional, comecei a trabalhar no varejo de serviços. Meu pai era médico, e nós fomos trabalhar como recepcionista da clínica, né? Trabalhei dos 12 aos 17, e o Ministério do Trabalho não nos veja, né? E até que meu pai faleceu, e depois eu tive a oportunidade de ir para o varejo comércio, eu trabalhei em uma franquia de moda masculina, vendia roupa para homem. Depois eu fiz concurso público, e eu, não é que eu desaconselhe as pessoas a estudarem para fazer concurso, mas para mim foi a pior experiência profissional da minha vida. Passei nove meses como concursado e pedi exoneração. E nesse período eu conheci o Sebrae como estágio, lá em Guarabira eu fui estagiário, depois fui terceirizado, bolsista do Sebrae Tech. E depois fui trainee analista aqui no Sebrae Rio Grande do Norte. Então vivo no Sebrae Rio Grande do Norte fazendo aquilo que meu pai sempre disse. Meu pai disse assim, feliz do homem que faz do seu dever o seu prazer. Ele foi médico e nunca nos obrigou a ser médico, né? Precisava fazer aquilo que enchia o coração e dava dinheiro, né? E aí eu sou completamente apaixonado por aquilo que faço, e o Sebrae ainda me paga por isso, e isso é muito bom. Então eu estou fazendo o que gosto há 18 anos aqui no Sebrae Rio Grande do Norte, trabalhando, apoiando o pequeno empresário, fazendo parte, e há um tempo eu me tornei estagiário de empreendedor, porque a empreendedora mesmo é minha esposa. Nós temos um bistrô, café em Nova Cruz, que é o locomotivecafébistrô, arroba locomotive.nc, para não perder a oportunidade da audiência. Mas claro, fazer merchan, muito bem. E é uma empresa que começou na maternidade, com a mamãe confisserie, que é a confeitaria da minha esposa, que era uma confeitaria em casa, por encomendas. E aí os anos foram passando, e ou a gente saía de casa ou o negócio saía de casa, até que montamos uma cafeteria que reúne a parte da confeitaria, o café e o bistrô. Muita comida boa, né? Muita bebida boa. Estou vendo lá, quem vai lá, o arroba lá, lá tem uma varandinha agora, né? É o quintal do locomotivo. Que está rolando pagode, né? Está rolando carnaval, já tem uma esquenta para o carnaval também. Então, quem estiver aí na região de Nova Cruz, vale demais a visita. E eu agradeço. E a nossa querida Jéssica Barros, conta aí como é que foi essa trajetória. Eita, Danado. Olha, apesar da carinha de Nova, a gente tem uma trajetóriazinha um pouquinho extensa. E tudo começou quando eu fui estagiária de Sebrae. Sou prata da casa, digamos assim, porque realmente eu estou lá desde os primórdios. Qual era o ano? 2008. Não faço as contas. Ela fala datas, está vendo? Você não falou datas, não. Ela já fala datas. 2008. E aí eu fui estagiária da Unidade de Acesso ao Mercados, me encantei pela instituição, me encantei pela forma como o Sebrae trata as pessoas. Algo que sempre me impressionou enquanto estagiária, que eu era muito tímida, acreditei, eu era muito tímida. Algo que me encantava era que o nosso superintendente, que até hoje permanece como superintendente, que é Zé Camelo, ele sabia o nome de todo mundo. E ele passava de manhã falando com todo mundo, com o estagiário, com o pessoal da limpeza, com todo mundo. Eu fiz, caramba, eu quero trabalhar aqui um dia. Então eu fui, terminei meus estágios, eu fiz duas faculdades simultaneamente. Corajosa, hein? Eu fazia comércio exterior no IF, que era Cefete, quando eu entrei, entregando a idade, e fazia jornalismo na UFRN, e de quebra estagiava no Sebrae. Tempo de vida? Então, a gente... Normada tripla. No momento que a gente faz o que a gente gosta, a gente não sente nem o tempo passar. E eu sou apaixonada pelas minhas vocações. Eu nem falo profissões, são minhas vocações. E quando eu saí do Sebrae, coincidentemente, eu entrei também como bolsista do CNPq para ser instrutora e consultora. Foi meu primeiro contato mais direto como profissional já formada no empreendedorismo. Então eu fui atendendo o Seridó, as oficinas de costura, fui falar sobre gestão da inovação, marketing, estratégia e tudo mais. Nisso eu passei mais ou menos um ano e meio, quando abriu um ano e meio, não, dois anos mais ou menos. E aí abriu o processo seletivo para trainee do Sebrae RN. Eu fiz, agora é a minha hora, eu vou voltar. Tinha uma vaga para a unidade de acesso ao mercado, cinco vagas gerais. Eu fiz, se for para ser a minha, eu vou arriscar na que tem uma vaga. E graças a Deus deu tudo certo. Estou aí há dez anos no Sebrae. Entramos juntas. Nós todas estamos. Nós todas. E bem interessante essa trajetória, né? Os quatro foram estagiários do Sebrae, né? E três dias são análises. É, que a gente estava discutindo um pouquinho antes, né? Quando a gente experimenta, a gente quer voltar, não tem jeito, né? Com certeza. Não à doa, nós somos a empresa mais incrível para se trabalhar. Para se trabalhar. Exatamente. E como é que a gente vive o empreendedorismo sem se deixar contagiar? Casei com o empreendedor, juntos, abrimos o nosso próprio negócio, padaria logo, para a gente ser do nível hard, tem que ser nível hard. Tivemos nossa padaria, virei professora, professora também de comunicação e oratória, trabalho ainda, concomitantemente, com minha assessoria de comunicação, como jornalista especificamente, e vivo realmente o comunicar. O Sebrae é uma empresa que investe muito no conhecimento dos colaboradores, e eu me sinto privilegiada com isso. A NRF é um exemplo disso, porque nos proporciona uma experiência completamente fora da caixa, no centro, no coração do varejo mundial, que é Nova York, da economia mundial, a gente ainda pode dizer, embora eu esteja vendo essa transição de eixos econômicos. E aprender sobre isso e poder disseminar, realmente, falar sobre, é o que me motiva. Eu amo isso. Maravilha. Incrível, gente. E assim, para começar nosso bate-papo, para os nossos ouvintes conhecerem melhor quem é a Jéssica, quem é o Leonel, vocês estiveram na NRF, que, corrigindo, aconteceu entre os dias 14 e 16 de janeiro, e como é que a trajetória de vocês, dentro do Sebrae, ela se conecta com o mercado do varejo? E como foi essa experiência de participar do maior evento de varejo do mundo? Gostaria que vocês contassem um pouco sobre isso. E antes de falar sobre essa experiência de vocês, vocês fizessem uma introdução introdução do que é a NRF, do que é esse evento que acontece há tantos anos e que dita aí todas as tendências do varejo para o ano. A NRF, como você bem mencionou, Debs, é um evento que acontece há 114 anos, sempre em janeiro, em Nova York. É realizado pela Federação Nacional do Varejo, lá dos Estados Unidos, que é a NRF, e aí eles fazem o Retail's Big Show, o grande show do varejo. Então, nesse momento, profissionais do mundo inteiro, empresas que são referência, aqui no Brasil, por exemplo, Magalu, Reserva e tantos outros, vão para lá sentar e assistir conteúdos em sites muito importantes, trazidos por instituições de pesquisa de renome internacional, como o Euromonitor, WGSN, como também grandes profissionais, os profissionais que são líderes de mercado, que são sempre os CEOs, os presidentes, os líderes das companhias que vão para lá falar como eles têm se adaptado às novas realidades de mercado e o que eles têm feito nos negócios deles. Então, é muito bacana ver essa conexão e hoje em tempos, principalmente de rede social, a gente consegue perceber muito o que é teoria, o que é prática. Então, às vezes, a gente tem lá um palestrante que fala porque você tem que fazer tal coisa no seu negócio e aí a gente tem a oportunidade de visitar a empresa dele e fazer você disse que é para eu fazer, mas você não está fazendo. Então, é muito importante a gente adquirir também o senso crítico. É um evento de referência, sim, mas a gente sempre tem que participar dos eventos, enxergar as oportunidades, enxergar os insights obtidos com muito senso crítico. E hoje eu coordeno também um outro projeto do Sebrae nacionalmente que é o Acelera Varejo, que é uma solução focada em varejo, comércio especificamente e hoje em dia comércio e serviços andam muito juntos, muito juntos mesmo. Hoje também o Direto ao Consumidor, que é indústria e varejo, também são uma grande tendência. Então, a gente tem muitos desses clientes que são indústrias e já vendem direto para o consumidor como a Matessol, que é uma cliente nossa do Acelera Varejo, que também foi para a NRF com a gente pelo segundo ano. E aí essa experiência já há dois anos à frente do pessoal coordenando essas ações de varejo me trouxeram uma oportunidade também de estar presente lá na NRF. E aí isso é muito bacana porque a gente tem conseguido construir um ecossistema multissetorial, digamos assim, multi-empresas, bem diversos, com profissionais que têm visões das mais diferentes e que agregam muito quando a gente vai para essas missões para fora do Estado ou para fora do país. Léo, tua vez. Arrocha. Então, né? Participar da NRF foi, de fato, uma experiência muito marcante. Pela ida dos técnicos, né? E aquilo que a gente viu lá é o que a gente vive aqui. Eu atuo hoje na agência do Agreste, que nós atendemos 23 municípios. Então, Dinizia Floresta, a Bahia Formosa, em Tibau do Sul, a Montas Gameleiras. Então, dos encantos dos mares para os charmes das serras, né? Tem Sebrae em tudo que é lugar disso aí. São 17 mil pequenos negócios, mas quase 80% são de comércio e serviço. Então, nós vivemos o dia a dia desses empresários que estão vivendo as delícias e as dores de empreender. E ir para o evento como a NRF é muito significativo porque é como se nós estivéssemos no centro do mundo que determina as tendências. É de fato. É o centro do mundo determinar todas as tendências e o que a gente pôde aproveitar para trazer e decodificar isso para a realidade. Eu saí daqui com esse desafio, né? E aí, ontem a gente esteve no pós-NRF do Sebrae, com mais de 100 pessoas, Jéssica caprichou aí na mobilização os empresários muito encantados com tudo que significa a NRF e eu brincava com isso. Eu saí daqui pensando como é que eu vou traduzir aquilo ali para a nossa realidade, para que o empresário do pequeno negócio não se sinta distante. Ele se sinta inspirado, né? Então, a gente precisa fazer esse... E umas as coisas que nos limitam e eu recomendo muito que quem puder fazer um curso de inglês faça porque é importantíssimo. Mas quem não tiver não deixe que isso seja o fator limitante de você viver essa experiência. Eu não falo, né? Em inglês, eu tenho o inglês do verbo to be e aí você vai para a NRF e eu digo, rapaz, a galera é doida mesmo, né? Me mandar para essa aqui e eu fui. Ia com o Jéssica, ia com o Marcela e com o Itamar. Então, fome eu não passo porque o que eles pediram eu peço para dois, né? Só não podiam tomar veneno porque morreriam dois, né? Mas chegando lá, a gente viu que o mundo se adapta ao consumo. então, eu brinco que eu falei português, espanhol, inglês, Deus sabe como foi que eu falei, mas não me perdi, comi, fui para casa, dormindo. Então, é importante que a língua universal nem é o inglês, nem é o mandarim, né? É o consumo. E é isso que o empresário da gente tem no dia a dia. Quantas vezes o empresário não aborda o cliente durante um dia de formas diametralmente diferentes, porque cada pessoa tem uma necessidade e a necessidade foi o que eu dividi mais marcante lá, assim, o foco agora é a necessidade do cliente, foco no cliente, foco do cliente, o que é que o cliente quer? Então, quanto mais a gente viu tecnologia, quanto mais a gente viu inovação, mais nós vimos a necessidade de pessoas, né? E do cuidado com as pessoas. Então, isso tem tudo a ver com um pequeno negócio. Então, ir para a NRF, quem pode ir, quem já pode se programar para que em janeiro de 2025 possa viver o frio de Nova York, né? Para beber na fonte, mas não precisa perder um tempo de um ano. Eu já posso começar a aplicar agora. O Sebrae vai fazer uma série de outros pós-NRFs no interior do Estado para que a gente chegue com essa mensagem em todos os cantos do RN para ter sim empresário. a gente tem muita coisa boa que a gente é feita aqui. Eu brinquei lá, diz assim, o americano precisa de inovação em tecnologia mesmo porque o fato urgente deles é muito inferior ao nosso. Então, se a gente se apropria daquilo ali, nós vamos comprar nos Estados Unidos. Porque já são tão calorosos, a gente reclama às vezes de alguns atendimentos no nosso nome, que lá fica muito distante. Mas é importante ver o que é que eles fazem, o capricho que ele tem com processos, né? E, lógico, não é uma regra de ser mal atendido. Muito pelo contrário, tem lugares que são incríveis, que nos inspiram. Mas também saber que nem tudo é um conto de fadas, tudo é tudo perfeitinho. E não é porque uma empresa é grande e multinacional que ela também não vai ter problemas. Porque é muito fácil a gente achar que a grama do vizinho é mais verde. Exatamente. Então, tem tudo a ver com um pequeno negócio. de fato, quem tem interesse de fazer... Ontem eu estava começando com uma série de toscas e uma série de toscas. Quem tem vontade já tem a metade. E essa é uma frase que eu ouvia muito da minha avó. Então, se eu tenho vontade de transformar a experiência do meu cliente na loja... Porque, ao longo dos anos, quem trabalha com tendência trabalha com incertezas também. Então, as tendências nem sempre, às vezes, se cumprem. Ah, vai acabar a loja física. Agora vai ser tudo na internet. Depois, não, agora não vai ser tudo mais na internet. E vai ser tudo é sempre o equilíbrio. As pessoas experimentam na loja física e compram na internet ou vão... Pesquisam na internet e compram no ponto fixo. O que fala agora é a experiência. Não é mais o ponto de venda, mas o ponto de experiência. Eu posso ir lá no Saibra só para tomar um café. Mas eu tenho um senso que a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre comunidade de pertencimento. Então, no dia que eu tiver uma necessidade de consumo, eu já sei qual é a minha loja, qual é a minha tribo, qual é a minha comunidade. E de personalização, né, Léo? Que a gente também vai conversar mais adiante. E aí, para fechar aqui nosso primeiro bloco, houve algum momento marcante que vocês poderiam relatar que viveram durante o evento e que trouxeram isso muito forte? Olha, na minha perspectiva, porque a gente teve o evento, a NRF, mas antes a gente fez três dias de visitas técnicas com os empresários. Então, um trabalho que vem bem de antes da feira. Muitas tendências e visitas que nós fizemos se confirmaram que estavam lá as empresas que a gente visitou com os empresários lá nas palestras. A Petco foi um exemplo muito claro. Eu, como mãe de Pet, super me identifico. Né, Ed? Eu sou de seis só. Apenas. É, eu tenho também. A fala da CEO da Levi's, da Levis aqui no Brasil, a gente chama Levis, mas é Levi's o termo correto. É uma empresa de 117 anos, presente em mais de 20 países e caramba, o quanto o mundo mudou em 117 anos e o quanto as pessoas mudaram também nesse processo e a empresa continua lá no hype, no auge. O que ela mencionou é que quem olha para Levi's pensa vê um jeans. Ela vê oportunidades. Mas oportunidades, levando em consideração um ponto que foi falado durante o evento inteiro. Princípios, valores importam. É lucro com princípios. Porque hoje o consumidor ele está cada vez mais demandando essa transparência das empresas. Se você não deve, você não teme. Então, por que não divulgar? Por que não informar seus valores? Essa comunidade que o Leo falou começa em valores. A gente se conecta com pessoas que pensam igual a gente. Você não vai ter uma amizade com uma pessoa que é totalmente diferente e acredita em coisas completamente diferentes do que você acredita. Você não vai se relacionar e assim funciona também pessoas e marcas. Então, ter essa consciência sobre a importância dos valores e lucro com princípios foi o que mais me chamou a atenção. bom, eu também acho que o momento das visitas é um momento super rico da feira. Nós tivemos uma andança grande antes porque saímos daqui com uma série de pesquisas que foram feitas sobre negócios. Lá nós inserimos novos negócios, tiramos negócios que havíamos previsto para integrar as visitas com os empresários e quando os empresários chegaram nós tivemos a oportunidade de revisitar essas empresas. E esse é um momento super oportuno porque a diversidade de opiniões também nos fez refletir várias coisas que às vezes a minha percepção era limitada e isso foi fantástico. Mas mesmo você mergulhando nesse universo de muita tecnologia de palestrantes dos mais diversos nós tivemos uma palestra de abertura com o Magic Johnson e o que é que o cara do basquete está fazendo aqui nesse evento? E aí ele trouxe uma série de coisas da experiência de vida dele um mega empreendedor investidor de vários negócios e ele falando o primeiro atleta bilionário da história falando de coisas simples de como se tivesse como nós antigamente uma bodega no interior falando da importância de números ele disse números são sempre números não dá pra brincar com números você precisa fazer um plano de negócio ele falou que a filha estava na faculdade e resolveu montar um negócio fez um bilhetinho pra ele dizer assim pai eu preciso sei lá de 200 mil dólares pra montar o meu negócio aí ele disse não isso não é um não é o caminho você precisa fazer um plano de negócio e a mina se revoltou foi pra mãe e disse papai me negou o apoio aí ela disse ela disse o que é você eu tinha que fazer um plano de negócio aí a mãe dela disse então faça um plano de negócio aí ela foi escreveu lá como é que seria meio a ideia entregou a ele e o bilhetinho dos 200 mil dólares sei lá quanto eram os dólares que ela pedia aí disse bom você está no caminho mas não é isso ainda eu preciso saber onde é que você quer colocar esse dinheiro porque o dinheiro é um bicho danado não aceita piada né e aí ela foi ficou raiva mas sentou e fez todas as contas mostrou a ele agora você tem um plano de negócio agora eu vou investir no seu negócio e aí ela foi fez o negócio e aí depois ela voltou disse pai eu queria te agradecer porque os amigos que começaram na mesma época botando negócio todos quebraram e eu fui a única que mantive porque eu era a única que conhecia os números do meu negócio então o componente pessoa sempre é muito importante porque se você os instrumentos estavam disponíveis o plano de negócio você tem em app você tem no site você tem papel para fazer mas se não tem uma pessoa que te inspire ou que te ilumine os caminhos você exatamente talvez vai começar só no feeling né e ela várias lições de liderança de cuidado com as pessoas cuidado com o time porque às vezes eu vou treinar minha vendedora não porque quando ela está pronta o concorrente leva para não dizer outra coisa que a gente chama e aí a pergunta é mas será que vale a pena você estar com o seu funcionário destreinado qual o custo disso para você oferecendo a pior experiência possível você tem uma loja linda piso de granito climatizada blindex que não vende porque talvez a experiência que você esteja fornecendo é ruim mas você também não dá substrato para aquela plantinha se desenvolver então o componente de pessoas de cuidado de capacitação foi uma coisa que permeou todas as grandes falas os CEOs da Levi's do Walmart da Crocs o pessoal falando lá sempre é isso pessoas cuidado sanidade mental saúde mental as falas das das intergerações porque nós estamos agora vivendo esse boom de gerações já se fala da geração beta que aí vem 2025 aí você pensa porra geração Z a alfa a alfa tem uma influência não tem dinheiro mas influencia quem tem para comprar como é que eu estou preparado para atender o baby boomer e a alfa no mesmo pequeno negócio então eu tenho que ter jornadas individualizadas personalizadas e aí entra tecnologia para ajudar na gestão de dados inteligência inteligência artificial mas tudo sempre com muito sentido agora eu vou botar um CRM na minha empresa se você não alimentar o teu sistema você não tem como construir nada é melhor que você tenha um caderninho com o nome do teu cliente mas tenha se o seu CRM é um papel com o perfil do seu cliente que te compra mais com maior recorrência isso é um passo enorme porque às vezes tem muito empresário que investe em sistema e abandona o sistema e tem a use né Léo tem a use e aproveita o que ele pode te dar mas se não for isso meu irmão um papel já te resolve uma tabela do Excel aí você vai migrando de passos então eu me inspiro com aquilo que está lá na ponta mas eu começo a realizar aquilo que é possível para mim e de nada adianta ter tudo isso se você não tiver uma estratégia de negócio definida quando a gente fala de estratégia de negócio objetivos objetivos de negócio que entra nesse ferramental que você estava abordando aí Léo porque poxa de que adianta eu investir não eu quero um CRM na minha empresa ou eu vou automatizar o meu atendimento via WhatsApp para ser mais rápido mais célebre se isso não está entregado assim aí depois disso vem o que o que acontece após disso quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve exatamente já dizia Alice se a equipe não tiver esse alinhamento essa orientação e principalmente entendendo que o Mercadão vocês falaram muito de mudança o tempo todo mudança 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 de comportamento mudança do que o cliente deseja mudança do que o cliente quer comprar como é que eu vou vender e nesse contexto aqui a NRF é o ponto de ebulição de tudo isso eu queria entender do contexto de vocês dessa trajetória desses 114 anos da NRF acontecendo o que é que mudou como é que ela evoluiu ao longo dos anos eu achei interessante que na fala direita falou uma hora disseram que a loja física ia morrer depois essa tendência ela não se concretizou então nessa trajetória de tendências da NRF o que é que vocês podem destacar que veio mudando que revolucionou e que efetivamente pode ajudar o nosso pequeno negócio olha vamos lá são 114 anos com mudanças consideráveis e principalmente nos últimos 10 anos mudanças muito rápidas e principalmente Jéssica após a pandemia sim e uma coisa especificamente tocando nesse ponto pegando esse gancho que você está falando falaram lá eu não vou me lembrar especificamente quem foi o palestrante que falou sobre os ciclos de vida então quando a gente for falar sobre ciclos de vida dentro do varejo especificamente a gente vai ter o momento de desaceleração o momento de aquecimento na pandemia o digital a compra online cresceu consideravelmente a movimentação até porque a gente não tinha o que fazer se não estar lá depois essas compras online deram uma equilibrada porque as pessoas começaram a querer sair de casa passaram dois anos em fornada eu preciso sair eu preciso sair como é que as marcas se conectam com o meu cotidiano mas especificamente eu sinto a NRF obviamente muito influenciada pelo varejo americano então especificamente existem situações que vão pautar lá que não se pautam aqui então por exemplo durante a pandemia algo muito bacana é que o GVD Center que é onde acontece a NRF inclusive cresceu junto com o evento o GVD Center ele se tornou o maior hospital de campanha do mundo então em janeiro aconteceu de 2020 uma NRF em março teve lockdown no mundo inteiro e lá virou um hospital de campanha e aí eu fui eu fui ler um livro de um dos participantes da NRF desse ano que é o o ressurgimento a ressurreição a tradução é a ressurreição do varejo resurrecting retail que falava muito sobre o quão importante é você estar à frente mas você tem que estar à frente ciente que nada é certo então por mais que a NRF seja um farol as pessoas tem total influência para mudar isso por quê? porque num ano a NRF estava como superaposta por exemplo a parte da realidade virtual o metaverso aí eu me lembro meu marido falando como é que eu vendo pão no metaverso? eu não vendo pão no metaverso isso aí é coisa para grife etc e tanto que a NRF deu um salto considerável ela num ano falava de metaverso no outro ano o tema foi volta ao básico porque o básico bem feito funciona porque as pessoas têm total potencial de influenciar isso as pessoas influenciam que vai pautar a NRF no próximo ano então a gente pode estar dizendo que a tendência gigante agora é construção de comunidade mas se as pessoas reagirem de forma inversa no ano que vem vai ser uma tendência completamente diferente são as pessoas que pautam tecnologia e não o contrário a tecnologia ela vem não é para substituir as pessoas a gente teve na missão a gente teve uma visita no Bot Bar que é o bar um restaurante um café que tem um robô barista que serve o café para você teoricamente era para esse estabelecimento abrir às 9 horas da manhã e o robô ele tem a capacidade de fazer mais de 1 não sei quantos cafés por minuto enfim e aí estávamos lá 9 horas da manhã num frio da desgraça no Brooklyn e cadê que esse negócio estava aberto eu olhei no Google eu fiz não gente está escrito aqui que o horário está certo que não está fechado hoje era 9h20 quando o funcionário chegou para abrir a loja nossa entende que a gente pode ter tecnologia como for mas a experiência sempre vai ser pessoa para pessoa e o robô dormindo e o robô dormindo olha o robôzinho parado quem é que liga o robô quem é que liga o robô quem é que bota os insumos para o robô para parar o café quem é que acolhe quem é que então sempre são as pessoas quem tem o coração e na agonia o robô ele é o seu a gente eu para fazer café que não era para fazer café e é o pessoal assim quem é que vai chamar meu nome cadê meu nome as pessoas ávidas por outras pessoas e é inclusive uma das características mais paradoxais das novas gerações porque eles querem estão extremamente conectados com a tecnologia mas eles querem experiências individuais e pessoais eles querem encontrar suas tribos e eles querem ter esse contato porque é uma geração que está muito pautada pelo isolamento é uma geração que a maior busca deles no Google é a palavra tristeza então as gerações não esqueçamos também embora a gente vive esse conflito multigeracional as gerações se influenciam então as pessoas todas de um modo geral estão em depressão em burnout em ansiedade e tudo isso vai pautando a lógica da NRF ao longo dos anos então uma hora a NRF está falando aqui sobre um problema que os Estados Unidos têm uma escassez absurda de mão de obra e muito subemprego que até tem um amigo que ele fala que ele foi para lá para os Estados Unidos e tem uma empresa de construção civil e ele fala eu não estou vivendo o sonho americano eu estou vivendo o sonho mexicano porque o americano não quer trabalho braçal então quem faz são os latinos normalmente o CEO do Walmart ele fala sobre valorização de pessoas o John Furner mas você vai no Walmart de New Jersey que é vizinho a Nova York e você dificilmente encontra um funcionário que fala inglês a galera lá falando espanhol e eu mais perdida que segue tiroteio por quê? porque eu não sei falar espanhol tivesse sido comigo tivesse sido você tinha feito um portunhol na hora de andar uma embolada de coco mas entende que em Nova York vizinho a Nova York é como se fosse Parnamirim e Natal sim Nova Jersey e Nova York inclusive existe uma rixazinha entre eles você entra no Walmart e o pessoal lá não fala inglês porque o americano não quer trabalhar mais nos trabalhos do varejo comum e a gente não sofre isso aqui no Brasil então no momento que você vai na NRF e especificamente principalmente a parte da exposição dos expositores é lotado de tecnologia de check-out de auto-atendimento de tudo isso é porque eles não têm quem faça aqui a gente tem o quê? a gente tem um alto nível de desemprego mas temos mão de obra abundante o problema do Brasil é que a gente tem uma mão de obra pouco qualificada para o que a gente está tentando evoluir então a gente tem também que dar essas equilibradas nos processos porque a NRF ela é muito influenciada pelo que acontece nos países desenvolvidos claro eles estão falando a gente tem que voltar para o básico a gente tem que trazer as pessoas para o acolhimento a experiência para dentro da loja porque eles não querem fechar as lojas deles pelo amor de Deus você vê é o metro quadrado mais caro do mundo em Nova York então abrir uma loja em Nova York e fechar ela é um prejuízo absurdo então ele tem que sim dar um jeito de transformar aquela linha em um ponto de experiência para levar a gente para dar motivo para as pessoas irem lá acessar e aí a gente tem que ir captando esses insights para ver que a gente realmente consegue adaptar aqui e o que realmente faz sentido salvando essas devidas proporções que sempre essa NRF ela vai ser muito mais influenciada pela tendência dos países desenvolvidos e mudança é uma das palavras mais bonitas do dicionário porque ela se explica mudança ou muda mudança então todos os modelos de 50 anos atrás que eram modelos absolutos de sucesso foram colocados em xeque muitos morreram no interior a bodega era um modelo absoluto de sucesso você não tinha mercadinho você não tinha grande supermercado muito menos o dono da bodega era quase às vezes ele era o único daquela cidade pequena quando é que ele imaginou que quebrava o cara que tinha uma distribuidora de gás só tinha uma na cidade ele era um favor que ele fazia para ele atender e você olha para o grande varejo e as necessidades são as mesmas e o que é impressionante você está falando aqui de atendimento do cliente no final eu lembro da empresa ela disse é engraçado numa palestra de atendimento ao cliente ela disse tudo que você está falando aí é o que a gente já sabe a vida toda e eu disse exatamente o x da questão é saber se você coloca isso em prática porque nós na prática somos acostumados a ser mal atendidos isso é muito ruim mas é uma tremenda oportunidade tem gente que você dá bom dia e ele não sabe responder não é por má educação não é porque ele não está desacostumado então o cliente que você leva a porta o cliente que você leva um guarda-chuva porque ele está na chuva rapaz que coisa fantástica o cara me deu boa tarde quando eu entrei porque talvez o modelo mental dele seja não ser bem atendido então nós temos uma tremenda oportunidade e aí se a gente casa isso com as tecnologias que estão em vigor que estão inspirando os negócios a chance de sucesso é muito grande é hoje amanhã pode não ser por isso que a NRF muda porque imagina que ele está tentando prever o tempo então é um evento que está trabalhando as incertezas todas só que há incertezas de milhões bilhões de consumidores ao redor do mundo do indiano que consome de uma forma do japonês de outra do brasileiro do brasileiro então nós temos quantos perfis de brasileiros consumindo de forma diferente então eles imaginam que aquilo ali é uma tendência colocam a prova e aí um ano ele diz assim agora vai ser tudo digital porque o mundo caminhava para aquilo ali e de repente a galera cansou do modelo adorávamos entrar em meet zoom para fazer reuniões porque a gente estava dentro de casa trancado feito uns malucos sem saber se ia rolar um walking dead um zumbi e aí depois não aguento mais videoconferência pelo amor de Deus me faz uma reunião presencial quantos vídeos poderiam ter sido um e-mail então prever essas incertezas vai permitir que eles mudem enquanto geradores de tendências e que nós também nos adaptemos a mudança porque é a única coisa que é certa não mudar sempre Jéssica trabalhou com padaria a pessoa que fazia pão há 80 anos atrás minha avó foi dando de padaria hoje é totalmente diferente minha avó disse meu filho naquela época se você soubesse que era pão não comprava você imagina o processo produtivo como é que o cara salgava jogava a massa nas costas sem camisinha a sorte era o forno e hoje você tem um processo praticamente independente das mãos todo automatizado até a própria farinha já vem já vem com o componente tudo você só molda e põe no forno e eu que tenho o meu pequeno negócio e esse é sempre o espírito que a gente fazia nós fazíamos além disso no final de cada dia de NRF nós nos juntávamos numa mesa que tem uma palavra bem chique em inglês que é wrap up wrap up aqui um papo para que todos os empresários que estavam lá e nós enquanto equipe técnica pudéssemos expressar o que foi aquele dia de aprendizado de inspirações as diferentes visões era incrível e era muito rico muito rico porque cada um se prendia a um detalhe específico logo a programação são 170 palestras 170 palestras você fica igual um alucinado então nem todo mundo assistia as mesmas palestras isso foi maravilhoso rapaz eu assisti palestra tal e eu vi isso e isso e outro empresário anotando rapaz isso aqui eu já posso colocar na minha empresa e aí depois vocês trocavam né tinha essa troca de informações de conteúdo de experiência isso aqui não é coisa para gringo ver isso é coisa que a gente pode traduzir e botar aí eu tinha uma farmácia como tinha nosso trio e na aula dizia assim uma experiência que eu fui aqui na loja de cosméticas visitou a Glossier ela disse isso aqui dá certo na minha farmácia então o empresário ele estava o tempo todo buscando oportunidade a cabeça sempre antenada e ele traduz independente se ele está na Apple da 5ª avenida e era uma loja maravilhosa incrivelmente construída para uma vivência diferente são 900 funcionários funcionários é a única loja 24 horas da Apple de 1 de janeiro a 30 um para 900 funcionários se fala 40 idiomas tinha uma pessoa de idade sendo atendida por um vendedor de idade para que eles pudessem ter gerar conexão mas você tinha desses 900 funcionários gente que atendia bem Santiago ninguém sabe nem que vim levou mais depois de atender gente tão bem e tinha gente que estava pouco se importando eu voltei lá na loja para comprar um item eu via na prateleira e a mulher soldau 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 não tem mais não e acabou e aí eu fiz uma volta na loja procurei outra vendedora aí outra vendedora não tem aqui mas tem lá na Grand Station aí eu vou lá mesmo espaço você teve essas duas e o que era pior na saída nós saímos visitamos e compramos e aí na saída um funcionário terceirizado de segurança na porta nos convidou nada gentilmente uma nevasca acontecendo gentilmente é sair desocupar a frente da loja nada gentilmente no caso não não vaza daqui aqui não pode aí a gente foi pra frente pra tentar se organizar porque você fica bota casaco tira casaco e ele não na frente também não desaparece gente do céu você vê foram expulsos foram jogados ao relento então não tá só na beleza física do espaço lógico isso faz parte da experiência se investe hoje nas experiências alfaltivas você tem um perfume daquela empresa daquele evento você tem uma equipe linda você tem ambientes instagramáveis e se não tiver gente estraga tudo então tem que mudar pra mim o que é permanente é pessoas as pessoas serão sempre importantes mas no varejo quem trabalha no varejo estiver vendo sempre assim se deu tudo errado na tua vida vai ser vendedor a gente vai continuar submetendo a péssimas experiências e o empreendedor continua sofrendo então eu tenho que observar muito bem quem eu trago pra formar meu time se eles também tem engajamento com os propósitos a gente fala sobre fit cultural se casa a cultura da pessoa com o negócio investir porque eles precisam saber o que está acontecendo inspira a sua equipe treina a sua equipe dá a melhor formação cria o melhor ambiente de trabalho não quer perder um valor trata o talento como um talento mas as vezes o talento é o empresário fica lento pra tirar uma pessoa que está estragando o ambiente lento para tomar uma atitude de eu preciso parar e investir no meu funcionário pra ter uma experiência melhor de compra pessoas 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 muda tudo mas as pessoas estão sempre no centro das mudanças e se vocês me permitem eu ainda faria um pequeno detalhe de complementação que como a gente pode ver na Apple na Apple a gente dentro de um único espaço físico a gente tem uma não linearidade do padrão de atendimento que a gente fala é muito difícil padronizar a qualidade de atendimento realmente é muito difícil mas é pra isso que existem processos porque uma pessoa boa um talento sem processo ele consegue entregar o resultado devido mas uma pessoa ruim sem o processo ou uma pessoa não qualificada sem o processo ela bota todo o trabalho de todo mundo a perder então qual é o melhor jeito da gente tentar equilibrar isso aí estabelecer um processo então por exemplo se você chegar e for acolher um cliente você tem que fazer o que tratar ele pelo nome dizer um bom dia boa tarde boa noite não perguntar apenas o que ele está procurando mas perguntar pra qual ocasião se é pra você mesmo se não é tá interessado em que faixa de preço porque a gente detesta perder tempo todo mundo hoje em dia tá na pressa então a pior coisa que você quer que você tem é você vai comprar uma lembrancinha e aí a pessoa fica mostrando só coisa cara pra você dá raiva lhe estressa aquilo ali já começa a bagunçar a experiência o vendedor acha que tá fazendo um super atendimento porque tá te dando atenção mas o que você está procurando não é necessariamente a atenção é a economia do seu tempo então é entender o que as pessoas estão procurando e ter processos o processo tem que ditar pra como o seu colaborador como você vai sua força de venda vai agir inclusive em situações delicadas como essa de expulsa ou não expulsa a pessoa se existisse um processo de fato que combinasse a loja inteira pra que a gente tenha uma única experiência todos saberiam como nos tratar concordam? então processo é fundamental pra gente ter pelo menos um equilíbrio no padrão de atendimento perfeito voltando um pouco gente pras tendências da NRF a gente acompanhou toda a cobertura fizemos no nosso Instagram então a gente viu vários temas que vocês já mencionaram bem aqui como a questão da inteligência artificial os hábitos de consumo da geração Z a questão da criação das comunidades o envelhecimento da população a gente está vendo muito esse movimento no mundo inteiro né e aí eu queria que vocês falassem um pouco como é que os nossos pequenos negócios eles podem começar a aplicar esses conceitos né essa questão da personalização da experiência do cliente queria que vocês dessem alguns exemplos Léo por favor uma das coisas que ficaram muito marcantes na NRF foi as formações de comunidades talvez seja uma das coisas que mais se repetiu durante a NRF que danada é comunidade né assim são as nossas tribos Jéssica falou a gente nós nos reunimos em torno daquilo que somos comuns e eu preciso refletir na minha empresa quem eu reúno quem com quais objetivos não é uma ah pô mas é você está falando da Apple aí é a Apple e os clientes girando em torno da Apple os negócios giram em torno dos clientes e os clientes giram em torno de um propósito de uma necessidade então o foco que a gente já viu falar em foco no cliente foco do cliente é o foco da necessidade do cliente que faz mover tudo ah eu encontro quatro pessoas que tem uma necessidade em comum então essas pessoas giram em torno daquela necessidade aquelas quatro pessoas tem oportunidades de consumo os negócios giram em torno daquilo ali então por quê porque eu preciso cada vez mais personalizar nós vimos isso várias vezes nas visitas então várias vezes você vai na loja da M&M's 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 e os chocolatinhos coloridos portuguesar você vai na loja da M&M's é muito mais do que chocolate você compra tudo eu mesmo comprei quase tudo menos chocolate aliás eu não comprei chocolate nenhum não comprei brinde comprei entende porque você vai aí você chega lá e tem o M&M personalizado pra botar lá Ana Débora I love Nova York aí você traz eu não fiz porque eu digo vai estragar ou eu vou comer então não vai personalizar você vai na Lego tira uma foto cria um Lego com a sua imagem então ah Leonel mas eu não sou a Lego eu não sou a M&M's eu não sou mas você é a loja de roupa do seu bairro e você tem uma comunidade do seu bairro as pessoas que assistem da micro influência nós temos hoje assistimos muito mais stories do que TV aliás eu não sei do tempo que eu parei pra assistir TV imagina nossos filhos então eu influencio dentro de uma área e eu achei bacana porque eu sou de uma geração que não é nativa digital e aí eu brinco muito da minha dificuldade de gravar qualquer coisa de stories e tudo então eu achava estranho a minha voz meu rosto não adianta é contra mim que ia fazer uma palestra e dizia eu gravo um vídeo você lembra e eu acabava não gravando o vídeo e aí eu fui desafiado lá você precisa gravar alguma coisa pra falar sobre a experiência da NRF quando eu falei gravei lá o vídeo muita gente foi interagindo conosco comigo e dizia assim que bacana que reflexão legal aí eu comecei a perceber então eu tenho uma comunidade aqui pra conversar e eu preciso entender o que a minha comunidade necessita personalizar criar relacionamento aí eu abro uma caixinha de sugestão no stories lá do meu bar e digo assim o que vocês gostariam de ter aqui aí o meu cliente da minha comunidade vai dizer tá faltando isso aqui e às vezes eu tô gastando recursos naquilo que eu imagino que o cliente quer e ele não é e muito de forma muito mais barata eu pude investir ouvindo o meu cliente então eu preciso personalizar essa coisa da jornada né aí vem inteligência artificial pra personalizar tudo pra dizer eu uso dados pra entregar a personalização eles usam NRFD aquelas aquelas etiquetas eletrônicas pra fazer mapa de calor na loja pra saber quais são os pontos onde os clientes vão mais pra poder intensificar qual é a área que eu tenho que expor melhor os produtos que eu tenho melhor ganho nada é à toa não é só pra eu tirar uma vaga de emprego é pra eu que o meu cliente como o Jéssica disse o que a gente tem mais precioso e mais raro hoje é tempo então quanto mais eu entrego ao meu cliente aquilo que ele quer da forma que ele quer e da forma mais rápida mais sucesso eu vou ter então experiências tudo em torno do propósito do cliente então crie a sua comunidade ah mas eu tenho uma comunidade só com 20 clientes tá excelente se tem os 20 clientes que compraram todo mês a diferença na tua loja da aposta talvez 20 clientes bons seu já faz 6 meses que não vem na sua empresa e você nem lembra nem tá fazendo nada pra resgatar então é a partir daquilo que eu tenho hoje inspirado pelas tendências do mundo aplicar na minha prática eu não tenho dinheiro pro CRM mas eu tenho dinheiro pra comprar um caderninho e anotar os meus 10 primeiros clientes melhores que mais compram que eu fazia isso lá nos anos 2000 e dizia assim ó sabia o que o cara comprava quem era o meu cliente e as roupas o tipo que ele comprava comprava uma camisa Polo hoje quando ele vinha daqui a dois meses você lembra que você comprou aquela camisa Polo dia 13 de janeiro cara pra mim isso não é possível que você lembre claro cara você é especial pra mim de fato era eu investia um pouco de tempo pra registrar o caminho dele meu pai era médico não tinha sistema ele tinha envelope de cada cliente paciente com histórico nesse dia eu passei tal remédio ele tinha isso aqui quando ele chegava ele fazia isso resgatava o histórico do cliente mas às vezes você vai 20 vezes na loja e a loja te pede o CPF o nome da tua mãe a data de aniversário não manda um cartão de aniversário pro cliente e Léo me permita até fazer um apontamento eu tava conversando com alguns empresários lá do interior lá do Seridó e muitas vezes o cliente nos mune da informação a gente que não utiliza eu tava conversando com três irmãs que são donas de uma empresa que faz bolos e salgados pra festas eu dizendo poxa quando o cliente fala com vocês lá no Instagram lá no WhatsApp ele diz pra que é aquela festa pra quantas pessoas são que momento é aquele já pensou se você recebe a encomenda de uma mãe que tá comemorando o primeiro aniversário do seu filho vai reunir a família e junto da encomenda vocês colocam um cartão de aniversário pra criança a gente queria parabenizar João Vitor desejar muitas felicidades e que esse momento em família seja ainda mais especial que una ainda mais essa família né então poxa quem que faz isso eu perguntei pra essa quem que faz isso então ou seja é simples você personalizar você não precisa tá investimento milhões de dias o cliente te dá a informação o que que você faz com isso que foi a pergunta que eu fiz pra elas o que que vocês fazem com essa informação que o cliente já te dá ele te manda sem você pedir então é uma forma de se diferenciar é uma forma de personalizar é uma forma de entregar algo a mais que muita gente não recebe e falando sobre engajamento porque como o Léo falou todos nós influenciamos alguém em algum momento e tu te tornas eternamente responsável pela expectativa que tu crias exatamente porque a gente cria expectativa no momento que a gente está influenciando se eu viajo pelo Sebrae as pessoas já sabem que normalmente eu faço o que eu compartilho no meu Instagram o que eu tô vendo no dia que eu não fizer vou ser cobrada por isso e aí por exemplo eu gosto muito de usar uma vivência minha que eu gosto de pedir feijoada no sábado como boa parte dos brasileiros e eu peço no iFood e simplesmente tem uma empresa lá que manda com um confeitinho chá-chá e desejando por escrito bom apetite gente o quanto custa um confeito chá-chá e um papelzinho escrito a mão bom apetite eu faço cara eu vou ficar comprando sempre porque eu achei de um cuidado maravilhoso um papel escrito a mão com confeito chá-chá ah mas isso é muito besta é besta mas tu não faz isso é besta mas tu não faz aí tu quer saber qual é a tecnologia que tá bombando em Nova York se o básico tu não tá fazendo se você fica perguntando as coisas pro seu cliente há troco de nada como eu mencionei aquela a experiência de você ir numa loja pra comprar uma roupa e perguntar pra que é pelo menos é pra você não é e tal direcionar qual é a ocasião é o que vocês estavam falando o que é que você vai fazer com a informação se você não vai fazer nada não pergunte não encha o saco é o não encher o saco porque por exemplo se a gente vai até no shopping vamos falar de shoppings se a gente vai num shopping lá fora tem sinalização em todo canto quais lojas você encontra naquele piso você não fica rodando feito doido pra saber tem sinalização então o que é o que é mais básico do que uma sinalização minha gente então o básico bem feito sim funciona e ele vai além de qualquer tendência eu não posso ficar pensando no amanhã se eu não tô fazendo nada nem hoje então as vezes essa ansiedade que é muito característica do momento que o mundo vive essa ansiedade de pensar ai mas o futuro porque eu preciso me preparar pro futuro que tá deixando você completamente desatento com o que você já pode fazer hoje com o que você tem na mão então o conselho que eu digo é olhe ao seu redor ouça quem é seu cliente hoje porque a gente fica porque eu preciso prospectar novos clientes mas é muito mais barato você manter satisfeito um cliente que já compra você então autoconhecimento autoconhecimento de você e do negócio até que foi mencionado ontem no pós-NRF autoconhecimento salva terapia não só para as pessoas mas também para o CNPJ por favor e aí a gente já já puxa o gancho meninos porque vocês já deram dicas de coisas simples que eles podem aplicar já né aplicar já no negócio entendendo o contexto lembrando da estratégia lembrando do objetivo da empresa e se você é empreendedor sem dificuldade nisso você pode te ajudar viu nós temos um portfólio de produtos e serviços que se você se sente sem rumo se você se sente sem ter o norte se você acha que não está definida a estratégia do teu negócio a gente pode te ajudar né inclusive esse meio que você está utilizando para assistir o nosso podcast ou para ouvir o nosso podcast é um meio para você já ter acesso a isso mas voltando já porque para o contexto que vocês entenderam lá vocês veem alguma dificuldade para o nosso empreendedor implementar essas essas tendências existe algo que vocês acham que pode ser algo que pode ter alguma barreira em questão de cultura em questão de equipe dentre todas essas tendências que vocês veem viram vocês enxergam alguma dificuldade para o nosso empreendedor aplicar isso no negócio talvez o senso de imediatismo e aí eu não vou falar especificamente de empreendedor brasileiro estou falando de ser humano mesmo saúde mental é uma das grandes pautas de a gente se preocupar com colaborador com cliente com fornecedor mas a gente também tem que se preocupar com a nossa e o bacana no terceiro dia de NRF é a Drew Barrymore que é uma atriz famosíssima que ela hoje ela tem uma empresa de design de utensílios domésticos ela falou sobre a gente colocar primeiro a nossa máscara de oxigênio sabe aquela recomendação quando a gente vai para o avião e diz primeiro coloque a sua máscara de oxigênio para depois colocar a dos outros então se você empreendedor não está bem se você está ansioso se você está frustrado se você fica o tempo inteiro angustiado sem coerência consistência toda a sua equipe e seus clientes vão sentir isso você vai passar isso então eu acho que esse senso de imediatismo de ah eu fiz isso aqui ah paguei um social media para fazer uma ação essa semana mas ainda não deu resultado foi postado há dois dias ainda não deu resultado calma consistência e coerência então esse senso de imediatismo eu acho que é o maior desafio porque pensem enquanto pequeno negócio ou até mesmo enquanto é eu equipe eu tenho muito mais rapidez e flexibilidade para fazer qualquer mudança no meu negócio é diferente da gente fazer uma mudança numa grande empresa que envolve milhares de reais de investimento várias pessoas envolvidas então uma coisa que a gente tem a nosso favor principalmente enquanto pequeno negócio é a rapidez mas é aquilo quem tem a vontade já tem metade você tem a vontade é isso que a gente tem que se questionar mas essa vontade ela tem que lhe incentivar não lhe paralisar com essa necessidade de imediatismo e muitas vezes acaba que nós depositamos as nossas desculpas na limitação financeira eu não vou investir não porque é caro e o problema não é não dispor de dinheiro para fazer isso porque isso é uma realidade talvez da esmagadora maioria do empreendedor não tem disponibilidade eu brinco que quando eu estava montando um negócio um colega chegou para mim eu acho que era importante você ter uns 90 mil reais de capital de giro eu disse na verdade era importante eu ter um milhão mas a minha realidade não é isso e outra coisa a realidade do empreendedor do pequeno empresário ela é muito dura às vezes a gente está postando nos stories uma coisa porque eu não posso ir para os stories da minha empresa só chorar as pitangas e aí eu estou ali mas ninguém sabe as dores eu estava atendendo um cliente lá e ele me diz uma coisa qual é o lugar da tua empresa que tu reservou para chorar ele parou olhou para mim e disse assim como assim na hora do aperreio como é que tu sabe eu digo porque tenho também eu tenho um cantinho de chora chora mesmo porque não é fácil empreender porque você o empreendedor muitas vezes para ele ir ao médico ele tem que fechar a empresa porque a empresa é só ele ele compra ele cobra ele vende ele paga imposto então aí ele se sente afogado no meio disso tudo me desculpa a palavra como diabo eu vou pensar em tendência então é muito importante reforçar que para você que é empreendedor tem uma instituição de 50 anos no Rio Grande do Norte que tem um time apaixonado por servir eu digo muito assim ah vocês são a empresa mais incrível para trabalhar a sexta marca mais poderosa do Brasil a sexta marca mais poderosa isso não foi construído só com estrutura pelo contrário foi construído com gente nós estamos recebendo uma turma agora de novos trainees e eu brinco dizendo assim ei vocês não vieram resolver o mundo porque tem uma galera que 50 anos ralou para a gente ter isso aqui o meu compromisso eu estou aqui a 18 entrei na turma 3 de trainee em 2006 eu entrei muito novo mas sim 2000 entrou engatinhando no Sebrado geração Z pois é e eu dizer assim eu preciso honrar essas pessoas que passaram então na boa procura o Sebrae nós temos uma rede de apoio ao empresário e um vou usar as palavras de Zeca Mello e um compromisso inegociável com o empreendedorismo no Rio Grande do Norte como é que eu penso nisso Leonel deixa eu conversar com a gente marca ah eu não posso manda um whatsapp manda um direct no instagram do Sebrae vou em um evento assisto uma palestra às vezes sair um pouquinho da empresa para ir participar de uma capacitação para respirar lá fora porque às vezes o nosso problema nos leva para o buraco literalmente e no buraco a gente não consegue enxergar nenhuma oportunidade então tenta fazer esse resgate de si coloca a máscara respira um pouco vai no Sebrae que eu estou com dificuldade não estou conseguindo vender ou eu comprei errado estoquei demais e o estoque não está saindo e eu estou precisando pegar dinheiro no agiota talvez muita gente que esteja assistindo a gente agora está sentindo essa dor como é que a gente encontra um caminho para isso nós não somos donos da verdade nós não temos receita de bolo mas nós temos muita vontade de ajudar então marca um momento senta conosco vamos conversar procurar enxergar como é que uma dessas tendências pode me salvar hoje e aí melhora um pouco hoje melhora uma manhã mas eu tenho a consciência que eu vou mudar todos os dias eu montei um negócio não foi para atender as minhas necessidades ontem mesmo eu estava conversando com uma colega disse assim ele me diga a coisa a chegada do quintal no locomotivo mudou muito o negócio de vocês eu digo muda todo dia do dia que nós inauguramos até hoje todo dia é um locomotivo diferente porque quem manda no meu negócio não sou eu nem a minha esposa quem manda é meu cliente rapaz você vai vender vinho tá eu quero dizer mas não tem uísque eu compro uísque mas não tem cerveja aí eu compro a cerveja rapaz eu estou sentindo falta de um petisco eu boto o petisco mas não tem drink aí eu boto o drink aí o drink não sai eu boto o outro agora tem que ter picolé aí você tira o picolé e bota o drink e você vai o tempo todo até você identificar aquilo que o seu cliente aí a necessidade do cliente vem para o meio vem para o centro e a partir da necessidade do cliente giram pessoas com a mesma necessidade e no entorno delas existe a oportunidade para que os pequenos negócios se relacionem personalizem a jornada se aproximem e sejam de fato uma tribo e poxa para o pequeno às vezes é bem mais fácil você se conectar com o cliente porque é muito acessível você sabe quem é esse cliente você sabe você às vezes conhece até a família todinha a família dele sabe os hábitos de consumo está no seu bairro sabe que ele viaja sabe que ele pratica esporte então assim e a própria Luísa Trajano do Magalu em uma das palestras dela ela fala isso enquanto o nosso negócio lá em Franca quando começou era pequeno e a gente tinha esse relacionamento de balcão era muito fácil para a gente se relacionar entender o que é que o cliente deseja depois que a gente ficou grande é difícil eu não consigo é tanto que até hoje ela tem um canal que fala direto com ela mas assim não dá para atender todo mundo o que é louco disso tudo é que o grande está querendo ser pequeno isso exatamente o Walmart está mudando o mercadinho de barro por que será? e às vezes o pequeno está ali com uma tremenda oportunidade mas se eu fosse o Walmart eu ia ser gigante e o cara lá em cima diz assim como eu queria ser pequeno igual o mercadinho de José mas ele tem dinheiro para fazer mas nós temos vontade nós conhecemos as pessoas o Walmart chega lá no no Freio Damião em Nova Cruz ele não conhece as pessoas mas Maria que abriu o mercadinho dela conhece todo mundo sabe quem paga quem pode botar o fiado quem não pode então quanto mais eu conheço do meu cliente eu digo lá no Sabré quer fazer o melhor atendimento da sua vida no Sabré qual é a sua dor hoje e se interesse genuinamente em resolver porque todos nós temos dores o nosso cliente tem você falou disso eu chego para casar vou comprar enxovar eu já chego dizendo é que eu vou casar eu já dei a chave de ouro para melhor atendimento da minha vida e a pessoa quer me empurrar um monte de lençol de fio egípcio porque é bom e é caro mas não está preocupado se eu vou ter uma casa aconchegante noites maravilhosas ou quanto tempo você esperou por esse casamento né marido fica a dica aí para quem está enrolando sei que a gente está fugindo até um pouquinho do roteiro mas é porque vai despertando outras orientações importantes porque essa mesa é uma mesa de orientação quem está assistindo a gente está recebendo orientação Sebrae para o seu negócio estava comentando esses dias com um grupo de empresários também que essa questão do diferencial ela tem mudado muito porque antes não meu diferencial é que eu tenho um preço muito justo muito bom o meu diferencial é que eu tenho um produto de extrema qualidade que vai te atender o meu diferencial é o meu próprio atendimento mas poxa quando a gente passa a entender o contexto do cliente a gente percebe que vai muito além disso né por exemplo estava atendendo uma cliente que ela vende enxovar para mães né e ela dizendo Ednete quando eu vou pensar no enxoval para aquela mãe eu penso se a criança é prematura eu penso se a criança tem algum tipo de alergia ou se já foi indicado nos testes que faz assim que nasce se existe alguma preocupação dos pais a gente pensa muito no RN porque os meninos variam muito de tamanho né tem o que nasceu prematurozinha mais pequenininho tem o que já nasceu mais parrudo então ou seja ela diz eu me preocupo com isso e as minhas clientes dizem isso para outras mães e que traz outras mães para mim então poxa vai muito além do enxoval bonito bordado com as cores da moda vai para aquele momento muitas vezes é uma mãe de primeira viagem que quer ter esse acolhimento porque está cheia de emoções para lidar é como você se encaixa no momento de vida do seu cliente é a personalização eu estou criando algo personalizado para aquele nosso cliente e isso vai muito porque na palestra acho que foi da Euromonitor se eu não me engano eles estavam falando que hoje em dia acabou esse negócio de que meu público é pessoa de tanto a tantos anos porque uma pessoa de 25 a 35 anos pessoas de 25 a 35 anos podem ter perfis completamente diferentes e aí sua comunicação vai mudar consideravelmente não dá para ficar fazendo comunicação diferente todo santo dia enlatado exatamente e engessado então hoje em dia a perspectiva é você compreender qual é o estilo de vida ou o momento de vida do seu cliente e se comunicar com o seu cliente através do estilo de vida dele eu tenho 34 anos 34 anos às vezes eu esqueço porque eu acho que eu sou nova sabe assim bem novinha você nasceu nos anos 2000 exatamente eu sou uma pessoa de 20 anos que nasceu em 89 enfim mas eu tenho pessoas de 34 anos que tem comportamentos estilos de vida completamente diferentes eu tenho amigas que tem vários filhos que tem uma uma dinâmica de casa completamente diferente que eu tenho as amigas que são extremamente fitness eu não tenho nem filho nem sou fitness eu sou mãe de pet e nem gosto de academia e aí será que as marcas vão se comunicar do mesmo jeito com a gente mas treino é muay thai mas treino é muay thai e bate com força bate com força então é importante você empresário entender não acabou aquilo de ah meu público são mulheres de tantos a tantos anos não seu público vai aproximar muito mais do que a gente fazia de persona vai se aproximar de você dizer assim meu público são pessoas eu atendo a necessidade de pessoas que tem esse estilo de vida aqui aí você vai começar realmente a conseguir se conectar e eu sei que a gente está caminhando para o final mas eu estou lembrando aqui da palestra de medic johnson e uma coisa que o empreendedor demoniza muitas vezes é o concorrente sim é se eu pudesse orar todo dia para que todo mundo fechasse e eu ficasse sozinho é o cara quanto menos melhor e na verdade não é quanto mais melhor parece meio louco porque vai dividir o nosso público e aí o médico ele tem uma frase que ele diz assim é bom jogar contra os melhores o seu competidor melhora você eleva o seu nível né porque que as bodegas talvez se acabaram todas ou a maioria grande maioria como modelo de negócio bem sucedido porque faltava concorrência aí na hora que chegou foi rápido demais não deu tempo de adaptar-se então agradeça também pelo seu concorrente né porque você tem uma oportunidade todos os dias assim eu posso fazer melhor de mim não é eu ficar aqui monitorando o que é que ele está fazendo mas sim se ele está fazendo eu também me mexo cada e se todo mundo se mexe o cliente é quem ganha porque melhora a experiência melhora as condições de compra então toda a comunidade tem ganho então agradeça e se faça melhor todos os dias e quando a gente abriu a padaria da gente a gente abriu a 300 metros de uma grande padaria do bairro e foi só quando a gente abriu que eles resolveram fazer reforma e estacionamento para cliente olha que interessante todo mundo ganhou todo mundo ganhou e a gente nunca teve problema em estar próximo de concorrente porque a gente conhecia nossas diferenças e a gente entende que existe existe sol para todo mundo agora outra aproveitando a pegada de Magic Johnson que eu também achei sensacional ele disse que o que faz um homem ou uma mulher o que faz uma pessoa extraordinária é o como você reage quando não acontece o que você queria você vai ser a pessoa que vai ficar reclamando botando a culpa no universo ou você vai buscar fazer diferente para conseguir aquilo que você queria então o que você faz quando o que você quer não acontece é o que vai fazer a diferença hoje incrível não é mesmo Edinho muitas dicas estou me colocando aqui no lugar de quem está nos ouvindo e já pensando que a cabeça deve estar fervilhando deve estar pensando diversas estratégias e formas de pegar esse contexto que a gente discutiu e colocar no negócio mas é a intenção é essa mesmo né e foram muitas dicas né que o nosso cliente né que é você empreendedor pode aplicar né dentro do seu negócio a gente falou muito sobre experiência do cliente nosso primeiro episódio foi sobre essa temática então vocês que estão nos assistindo né corre lá também assiste o primeiro episódio que falamos muito sobre essa questão de experiência personalização foi incrível e estamos caminhando para o nosso bloco final né que é o simbora responder infelizmente que recebemos aqui né uma pergunta dos nossos seguidores né do instagram dos seguimores seguimores exatamente e aí é a nossa cliente Ana pergunta o seguinte né nossa seguidora ela fala sobre sustentabilidade né a sustentabilidade estava em ênfase na a sustentabilidade estava em ênfase na NRF e como podemos equilibrar essa tendência com as restrições financeiras típicas de empreendimentos de menor porte que pergunta maravilhosa que pergunta Ana arrasou hein pressão foi pressão grande aqui Ana e é muito bom você trazer isso porque são tantas coisas que a gente viu e eu viveu lá que acaba a gente não conseguindo trazer tudo nesse podcast mas uma das coisas importantes dessa evolução da NRF é porque sustentabilidade chegou em um tempo da NRF como tendência e hoje ela está lá como realidade né os negócios assim nós precisamos tornar o mundo melhor só que o mundo ele nem melhora nem piora sozinho né uma vez eu me preocupo com o mundo que meu filho vai viver aí um colega Fernando disse a gente tem que se preocupar com os filhos que a gente dá para o mundo porque eles é quem vão melhorar ou piorar o mundo né então eu sou pequeno empresário mas o que é que eu posso fazer para melhorar o meu mundo se eu começo a separar as minhas embalagens e entregar para o catador eu ainda ajudo a ele gerar uma receita e eu ajudo aquele plástico não ir para o rio da minha cidade porque depois eu não posso reclamar então eu posso fazer dentro das minhas necessidades dentro daquilo que eu posso fazer das minhas posses eu posso também transformar o meu mundo se todo mundo resolver levar uma gotinha de água para apagar o incêndio muita gente vai apagar o incêndio então dentro do seu pequeno negócio cuide por exemplo nós vimos lá a questão do reciclo do e-commerce de comercializar a mesma coisa dos preloves aquilo que já foi amado e vai continuar sendo amado por alguém a gente visitou a Minimuns que é a primeira empresa de moda de economia circular das Américas e eles tem uma série de iniciativas para dizer assim você pode alugar a roupa porque eles trabalham com roupa de criança a roupa de criança perde rápido então eu alugo por dois, três meses aquela roupa e depois eu devolvo ou então eu compro uso o tempo que eu quiser e depois se ela estiver em bom estado eu vendo de novo e eles garantem uma recompra do meu produto ou então eu estou fazendo isso contribuindo para o mundo melhor então do meu pequeno negócio eu posso fazer isso também desde que seja uma pequena prática de separação de lixo que eu acho até que mas eu vou separar o lixo e vou entregar para misturarem lá na frente mas se você entregar para a pessoa certa ajuda muito o próprio Sebrae tem um trabalho de você pode pegar seu lixo eletrônico e entregar no Sebrae que nós vamos dar a destinação correta pilha lá no locomotivo a gente teve a alegria essa semana de entregar a primeira garrafa pet de dois litros cheias de lacres de latinhas é uma campanha do Rotary no mundo inteiro e aí nós fomos convidados pelo Rotary lá na Paraíba assim você pode ajudar a gente aquilo era lixo que ia todo dia para o lixo aí nós começamos a juntar e aí foi uma alegria tão grande entregar uma garrafa pet cheia de lacre que vai comprar uma cadeira de roda para alguém que está precisando então está no pequeno gesto está na vontade de fazer a diferença para tornar o mundo melhor mas a gente vai tornar o mundo melhor tornando a nossa loja melhor a nossa rua melhor o nosso bairro melhor a nossa cidade nós vamos impactar o mundo a partir do nosso mundo mas ter muito claro a mensagem de assim eu quero fazer a diferença no mundo e isso vai juntar uma tribo de gente que quer mudar o mundo também diz assim eita na loja Diana tem um negócio diferente lá e várias pessoas vão valorizar essa experiência e falando sobre não só pequenos negócios mas negócios de um modo geral que a gente sabe que negócio precisa ter lucro e aí o pessoal fica porque ação sustentabilidade é muito caro não necessariamente Léo já trouxe aí alguns exemplos que a gente consegue começar nos nossos pequenos atos mas uma coisa que fala-se muito em sustentabilidade desde o ano passado é tem que ser bom para o planeta e bom para o seu bolso tem que ser viável a sustentabilidade ela tem três pilares ela tem o econômico social e o ambiental às vezes a gente fala sobre sustentabilidade a gente tem a falsa percepção que a gente está falando apenas de meio ambiente mas tem que ser sustentável para todo o conceito e falando por exemplo de geração Z a geração Z 75% dessa geração dados da WGSN tem como decisão influência na decisão de compra o fator sustentabilidade a gente foi na Uniqlo que trabalha com Recycle Resale Reels você reusa recicla repara enfim você vai na Uniqlo você pode entregar uma roupa sua que pode virar uma bolsa você pode levar um item que você comprou lá e tem costureiros lá para consertar e você pode também comprar produtos inclusive alguns produtos lá na na loja você destina a parte para projetos da ONU e é importante não só a gente fazer a gente comunicar que é o que eles chamam de Eco Accountability eu não sei nem como é que eu traduzo isso mas especificamente significa fazer ações de sustentabilidade que geram engajamento na comunidade então eu vou fazer ação de sustentabilidade mas isso tem que ser positivo eu preciso conseguir viabilizar meu negócio e não ter prejuízo com isso e de quebra se isso também me gerar visibilidade e engajamento com as outras pessoas que entendem que aquilo é importante sensacional então o melhor produto vai ficar na prateleira se não tiver um marketing bem feito ah meu concorrente faz muito menos do que eu mas ele tem mais resultados o pessoal vai mais lá será que é porque você não está comunicando o que você tem de bacana então ter valores valores importam como foi muito falado aqui mas é muito importante você comunicar tenho ação de sustentabilidade tenho que comunicar tem que ser bom para o planeta e também bom para o seu para o seu bolso uou que episódio foi esse incrível ali abrimos fevereiro hein acelerando como sempre acelerando com o pé no acelerador aqui a gente não esmurece não aqui é daqui para melhor me depo exatamente mas gente para a gente finalizar com chave de ouro esse episódio que mensagens e que considerações vocês deixariam para o empreendedor querido empreendedor querida empreendedora que está nos acompanhando que está com a cabeça fervilhando que já está aí anotando muita coisa bacana para implementar no seu negócio então que recado que vocês deixam para os nossos queridos ouvintes e podcasters serei simples e rápida porque tem uma frase que me acompanha há muito tempo que diz que você pode até não prever o resultado das suas ações mas se você não tiver nenhuma ação com certeza não vai haver resultado e só tem resultado quem não tem desculpa foi profundo segura isso aí acho que as mulheres estão dominando à toa a prova está aqui sou eu o bendito entre as mulheres bom primeiro eu queria desejar vida longa ao querido simbora empreender dizer da alegria de estar aqui da honra de estar com essas duas amigas queridas comandando esse programa falando com o público do celular e do lado dessa outra querida amiga dividindo uma experiência que tivemos agora na NRF e de estar chegando em milhares de celulares em milhões de celulares e casas para levar uma mensagem a você para te garantir uma coisa existe um Sebrae para você não importa o seu momento não importa a sua dor mas existe um Sebrae para você então se a cabeça se doeu é porque fez sentido né então se tocou você qualquer uma dessas mensagens aqui não perde tempo entre em contato com a gente no melhor lugar para você a gente ouviu falar muito de omnicanalidade lá né eu preciso estar onde o meu cliente está se o Sebrae está aqui não se embora empreender porque o cliente do Sebrae está no YouTube mas também está no Instagram também está no WhatsApp está no TikTok e nós também estamos juntos então pequeno empresário pequeno empreendedor empreendedor de pequeno negócio na verdade dizer que nós estamos aqui para compartilhar essas experiências mas também para aprender profundamente com vocês porque enquanto nós estamos do lado de cá do balcão às vezes as teorias elas não chegam a ser testadas e aí quando esse match olha aí o querendo ser um que está moderno geração Z que está bem moderno esse match entre Sebrae e empreendedor aí a coisa foi muito mais sentido porque nós vamos traduzir aquilo que a gente estuda para colocar na prática efetivamente fazer diferença na vida do empresário para que ele tenha mais tempo para cuidar da família para cuidar dele para cuidar do seu entorno do mundo como a Ana se preocupa mas para também que ele tenha tempo para investir na sua empresa para que ele tenha tempo de pensar sobre as oportunidades que estão ao redor do negócio dele e ele só vai ter isso se ele melhorar como gestor um empresário da CDL de Alto Rodrigues me disse uma frase há muitos anos atrás ele disse assim a pessoa quer ser professor estuda para ser professor ele quer ser médico ele estuda para ser médico ele quer ser piloto de avião ele estuda para ser piloto de avião mas ele quer ser empreendedor e não quer estudar para ser empreendedor e eu nem digo que é porque não quer é porque às vezes ele nem tem tempo nem condição mas agora está muito mais fácil nós temos a EAD do Sebrae que você tem curso pelo WhatsApp você tem curso para fazer no seu celular pela plataforma EAD do Sebrae você tem presencial você tem então procura organizar um tempo quem quer arruma um jeito quem não quer arruma desculpa estamos juntos meninos obrigada pelas dicas e por a brilhantar obrigada foi incrível foi achamos muito felizes com a participação de vocês porque eu achei muito interessante quando foi vocês próprios frisaram o objetivo que às vezes a gente escuta o nome em inglês National Retail enfim Big Show e a gente às vezes acha distante ah negócio lá em Nova York mas vocês puderam materializar para quem está nos acompanhando o que aconteceu lá mas com foco no pequeno negócio então a gente vê prática a gente vê aplicabilidade e essa é uma grande preocupação inclusive do nosso podcast exatamente é levar essas dicas trazer esses exemplos práticos que podem ser aplicados sim por você empreendedor são ações simples Léo e Jéssica citaram inúmeras mudanças que podem gerar grandes transformações aí no seu pequeno negócio e só agradecer mesmo de coração por vocês estarem participando hoje conosco você que vai passar o carnaval em casa tem cinco episódios aí do Simbora empreender para você maratonar por favor com temáticas incríveis e lembrar sempre que o Sebrae está à disposição como o Léo bem mencionou nosso amor pela missão é gigante então estamos aqui para o que vocês precisarem nos façam uma visita entre em contato pelo nosso 0800 que funciona 24 horas durante os sete dias da semana no 0800 570 0800 entrem no nosso portal o digital.rn.sebrae.com.br participem dos nossos eventos tem muita coisa legal na nossa loja temos consultorias cursos gratuitos o Sebrae é um mundo né é um mundo é um mundo e esse é um exemplo de mais um canal para você ter acesso a esse mundo de soluções de portfólio de atendimento a gente está espalhado por todo o RN com as nossas agências então você tem o Sebrae pertinho de você também quando a gente não está no município a gente tem as salas do empreendedor que são um ponto de apoio nosso no seu município então procure também as nossas salas do empreendedor e nos siga nas nossas redes sociais no arroba Sebrae RN que é o nosso ponto focal onde a gente distribui e divulga tudo o que a gente está fazendo pelo RN afora continue conosco a gente tem muito assunto bacana para discutir com você e principalmente priorizando o seu negócio o nosso propósito o nosso objetivo é ajudar a sua empresa e você enquanto empreendedor e empreendedora a crescer conta conosco nessa jornada a gente está junto né Léo vamos juntos estamos juntos né Jéssica com certeza em março tem Conecta e retorno do Repel Empreendedor eita muitas novidades coisa boa por aí a gente tem que voltar por aqui né Conecta em Goianinha viu gente de 7 a 9 de março 7 a 9 Sebrae entra em campo com Conecta Expo Negócios uma grande feira de negócios que nasce agora em Goianinha no estado de Nazarenão então você que tem interesse que é da região mas também é daqui de Natal da Grande Natal que quer viver esse momento serão 3 dias onde o pequeno negócio potiguar estará em evidência então grandes nomes palestrantes como o multicampeão Diego Ribas ex-jogador da seleção brasileira do Flamengo o Braulio Bessa um grande time de palestrantes da nossa casa inclusive Paulo Miranda uma turma que vai estar conosco lá e assim são 3 dias acesso gratuito uma parceria do Sebrae Rio Grande do Norte com a prefeitura de Goianinha então tem interesse vai na Build Sebrae clica no link procura lá as inscrições para o Conecta Expo Negócios é gratuito fez a inscrição no dia é só pegar a sua credencial e viver esses 3 dias de empreendedorismo de inovação de tecnologia e de muito calor calor de bem querer dos empresários da região que estão ansiosos por entrar em cena no Conecta Expo Negócios vai ser incrível a gente tem certeza não é? não tenho dúvida estarei lá estarei lá também estaremos todas maravilha então continuamos acompanhando temos muita coisa boa para compartilhar com você empreendedor empreendedora obrigada mais uma vez meninos e nos encontramos no próximo episódio do Simbora Empreender até mais gente até lá tchau tchau